Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Um cântico novo Cantai ao Senhor Todas as terras Cantai ao Senhor Bendizei o Seu nome Proclamai a Sua salvação Cantai ao Senhor Um cântico novo Cantai ao Senhor Todas as terras Cantai ao Senhor Bendizei o Seu nome Proclamai a Sua salvação Amém 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 E entre todos os povos as suas maravilhas Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado Mais nível do que falsos deuses Glória e majestade estão diante Dele Força e formosura no Seu santuário Glória e majestade estão diante Dele Força e formosura no Seu santuário Glória e majestade estão diante